Vamos lá, né pessoal? Hoje é domingo 30 de julho de 2023. Vamos fazer aqui a pesquisa de preço de caprinos, covinos e suínos na Feira de Animais da Vila Girimum, que é município de Itacoalitiga do Norte, Pernambuco. Essa feira acontece todos os domingos a partir de 5 horas da manhã. Vamos mandar aqui um alô aí, um abraço aí para os colaboradores e patrocinadores do canal, né? Falar aí, você que quer adquirir lotes para construção de chacras, lotes 40 por 40, com uma pequena entrada e parcelas fixas de 200 reais. Entre em contato aí com um dos contatos que está ficando aí na tela, fale com Carlos ou Daniel. Os lotes ficam localizados na Zaria do Junco, em Vertentes e também em Santa Maria do Cambucá, Pernambuco. E se você falar que viu no canal Lugares que eu ando, falar que viu no canal do Bento, você já vai ganhar aí 200 reais de desconto, 200 reais de abonos por cada lote que você comprar. Exemplo, você compra um lote, ganha 200, compra dois lotes, 400, compra cinco lotes, ganha mil, dez lotes, dois mil reais de desconto na entrada e por aí vai, né pessoal? Lotes 40 por 40 para construção de chacras, é só falar com um dos contatos que está ficando aí na tela, Carlos ou Daniel. Vamos falar também, pessoal, um pouco do Aras Igara. O Aras Igara anuncia aí mais uma grande vaquejada de 24 a 27 de agosto, no próximo mês, né pessoal? O Aras Igara também faz leilhão anualmente aí, vende cavalo, vende animais de alta genética e também anuncia que a partir do ano que vem vai estar vendendo carneiros e ovelhas da raça Dope. Agradecer aí aos outros colaboradores, patrocinadores do canal. Estou deixando aí uma foto de cada um aí dos colaboradores. Obrigado aí ao André da Farmácia, seu Siverino das Cabras, Angélica e Bento Fariedades e alguns outros que tem por aí também, né pessoal? E falar aqui, você aí que é de Santa Cruz e região, que tem caprinos, ouvinos, eguinos, né? E precisa vacinar aí o seu rebanho, entre em contato aí com o nosso amigo Bruno, DDD 87, o telefone 9 9930 05 91. Você que quer vacinar o seu rebanho aqui em Santa Cruz e essa região aqui por pertinho, entre em contato aí com o nosso amigo Bruno, viu? É aqui de Santa Cruz. Vamos lá pessoal, vamos começar aqui a pesquisa de preço dos caprinos e ovinos, né? E suínos daqui a pouco. A gente vai para o gado. E vamos começar pessoal, vamos lá no seu de seu Edmilson. Olha aqui o rebanho de seu Edmilson. Edmilson está aqui esse rebanho aqui por um pão do tamanho dessa. Esse é ovelha ou o caseiro Edmilson? É ovelha mesmo. Ovelha, olha o tamanho da bichonela, é quanto Edmilson? 550. 550, olha, a bicha é bonita, né? Quantos quilos tem uma bichonela dessa? 25 quilos. 25 quilos, olha, 25 quilos aí. 550 reais, mas tem um chorinho, tem? Tem uma mojada, é o preço vendendo. É o preço, é o preço mesmo, está a mojadona pessoal. É a mojadona. Além de grandona, bonitão, está a mojadona. 550 já é o preço. E esse bode bonito? E esse quanto? 500. 500 reais aí, o bode bonito aí. Anglo-lubriano, bonito todo. E essas outras aqui? 500 quanto a pareia aqui? 550. 500. 500 reais a pareia. Dois burregos aí, 500 reais a pareia. Duas burregas. 500 reais aí a pareia. Viu? Corre coisa, procura o seu Edmilson aí por as feiras. Valeu, seu Edmilson. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Onde tem mais? Onde tem mais, pessoal? Beleza? Por aqui tem mais, olha aí. Aqui tem esse rebanho aqui também bonito, olha. Vamos ver. Aqui tem muito. Esse aqui tem muito aqui, viu? Olha aí. Aqui tem carneiro, tem ovelha, tem... Tem burrego, tem burrego. Aqui tem de todo tamanho. Todo precipitado. A partir de quanto, patrão? A partir de 400. A partir de 400. É tudo parida. Ah, esse burredinho é da ovelha parida aqui, olha. A partir de 400 reais, viu? Tudo veio da parida. Tá bonita. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Olha o vaqueirar aí, beleza? Vamos lá, vamos seguir por aqui, pessoal. Vamos seguir por aqui. Onde é que tem mais por aqui? Tem muito animal por aqui, pessoal. Se a gente for parar em todo canto aqui, tem muito animal por aqui. Vamos nesse boda aqui. Acho que esse é um boda. Olha o tamanho de boda, olha. O boda não tá bonito, viu? Vamos ver se o cidadão passou o preço pra gente tá aqui no boda, olha. Quanto tá o boda, amigo? 500. 500 reais. Olha o tamanho de boda, olha. Que boda bonito. 800. 800. Pensei que era 500. 800. 800 reais aí o boda bonito, olha. E esses outros? 350. A 350 aí, viu? Agora o boda tá bonito. O chifrão do boda, olha. Olha o bichão bonito. Aí, olha. O bordão tá bonito, pessoal. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos por lá. Vamos aqui nos porquinhos de... Nos porcos de seu maripalco também. Aqui tem essas ovelhas aqui, olha. Duas ovelhas aqui com três filhotinhos. Olha, bonitinhos os filhotinhos, olha. Olha. Duas ovelhas aqui com três filhotinhos. Quantas ovelhas, amigo? Aí, olha. O cabra tá pedindo 1.300. Ah, você tá segurando. O cabra tá pedindo 1.300 nas duas. O cabra tá pedindo 1.300 nas duas aqui, olha. Uma tem dois, logicamente, e outra tem um, né? Uma tem dois e outra tem um. 1.300. 1.300 as duas com os três filhotinhos. Isso. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos descer por aonde, pessoal? Descer por aonde? Tem muita gente. Muita gente que hoje na feira, viu? Vem movimentar da Feira do Girim. Vamos aqui nos porcos. Vamos ver se o maripalco tá por aqui. A gente passar aqui nos porcos. Vamos do bom? Do bom. Aí, a gente. Vai vir comprar a sua, hein? Foi, Alex. Ah, pronto. Beleza. E, Alex. Tudo bom, Alex? Como é que tá o olho de água? Tá bom demais, né? Manda um abraço pra todo mundo. Valeu. Isso, assim, isso. Um abraço aí, parceiro. Um banquinho de lanche lá no Arrô do Tiracinho. Tiracinho direto pra nós. Dá um alô pra ele. Valeu, valeu. Comprou, tá levando já, né? É. Tá levando, pronto. Valeu, valeu, valeu mesmo. Valeu, valeu. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é preto também. Esse é o Vila Carneiro? Oveira. 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 Mais gorda, né? Bonita, né, rapaz? É quanto? Quatrocento. Quatrocento. Quatrocento reais. Bonita, né, Rélica? Bonita, né? Quatrocento e quantas. Hoje eu procure o casal aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. E essas outras aqui também. Hoje tem muitos. Hoje tem muitos, viu? Essa está quantos? Mil duzentas. Mil duzentas. Uma parida e uma solteira, ó. É coisa de raça, coisa boa. Olha o tamanho do filhotinho de uma delas, ó. Aí bota uma cordinha ali, pra ele não fugir, ó. Vai estar bonitinho. Mil duzentas. Qualquer coisa, procure o nosso amigo lá atrás. Valeu, Nato. Obrigado. Valeu, valeu. Aqui tem outro rebanho também, ó. É muito animal, viu? Esse aqui está a partir de quanto, patrão? A 230. A 230, a 230 aqui, ó. A 230 aqui, a do cidadão aqui. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Ah, vem o caba passando por outra por aqui, ó. Vamos aqui no corpo de seu Marivaldo. Seu Marivaldo está aqui, ó. Seu Marivaldo está aqui, está aqui. Essas duas aqui grandonas. Essas duas corponas grandes aqui, ó. Aí ele também está com esses coxos, ó. O Marivaldo também vende esses coxos aqui. Seu Marivaldo faz esse reboco. Faz aqueles ali pra pampa, pra estrada. Faz aqueles rebocos também ali, ó. Aí ele está aqui, esses corpão grandes aqui. Daqui a pouco a gente pergunta a ele, né? Esse corpão grande. Está com esse outro coxo aqui também. Vamos ver quanto está as corponas grandes. Enquanto está os outros ali de dentro também, né, pessoal? Seu Marivaldo é esse aqui, está como? Eu estou pedindo R$2.500 na rua. R$2.500 na rua? R$200 quilos de carne aí. R$200 quilos de carne, R$2.300. E tem preço ainda. Tem o preço de vender ainda, viu, ó. Qualquer coisa é só entrar em contato aí com o seu Marivaldo. Aqui tem os porquinhos também, ó. Aqui tem os porquinhos pequenos também. Se eu não me engano, ele disse que aqui é R$190. Vamos ver, né? Vamos ver, escutei ele dando o preço aqui de 106, R$1.800, R$190, R$2.000. Esse aqui está como? R$1.000. R$190. R$190, pronto, acertei. R$190 aí, pessoal. Qualquer coisa, é só entrar em contato aí com o seu Marivaldo. Seu Marivaldo vende porco, vende coxo, vende porco grande, vende porco pequeno. Ele não faz reboque, ele não faz esses aqui. Marivaldo vende esses coxos aqui de borracha. Vende esses coxos aqui. O coxo desse aqui é quanto, seu Marivaldo? Esse aqui é R$270. R$270. Nunca mais se acaba. É o resto da vida aí, né? Tudo parafusado. Olha lá, eu vou dar um coxo para fora para o povo ver a rara. Aí está certo. O coxo tudo parafusado, fica desse cano grosso. Tudo parafusado, um coxo desse se acaba mesmo. Qualquer coisa, eu só procurar seu Marivaldo aí. Valeu, seu Marivaldo, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos seguir bem. Aqui tem o curral do gado. O curral do gado daqui a pouco. Olha, fizeram outro curralzinho aqui, ó. Fizeram outro curralzinho aqui. Daqui a pouco a gente vem aqui no gado. Por aqui tem mais um pouquinho. Olha, eu estou vendo os copiocados por aqui, né? Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir aqui nos capimos e ovinhos. Aí depois a gente vem para o gado, né, pessoal? Vamos aqui. Beleza, né? Beleza. Vamos aqui nesse curralzinho aqui de pincel. Depois a gente desce pelos outros currais ali, né? Netinho está por ali, seu gordo. Elenilson, a turma toda por aqui. Cadê os bichos, Netinho? Trouxe não? Já vendeu? Já vendeu. Já vendeu dois garrotos agora, dois buias para vender aí. Bate dois garrotos aqui? É. E quantos eram os dois garrotos? Dois garrotos ali é dois setecentos. Para vender eles viram. Dois mil e setecentos. Dois dois. Dois. Dois buias. Dois dois aí. Dois mil e setecentos aí. Daqui a pouco a gente filma de novo no filme do gado, ué. Vai dar aqui, ó. Qualquer coisa é só entrar e contatar aí com o nosso amigo Netinho. Daqui a pouco a gente filma de novo o gado de Netinho aí. Valeu, Netinho. Valeu, valeu. Vamos aqui no curral de pincel, né, gente? Vamos aqui no curral de pincel, ó. E esses burreguinhos aqui. Esse burreguinho tá com o pincel? A partir de cento e sessenta. A partir de cento e sessenta. Até cento e oitenta. De cento e sessenta até cento e oitenta. É a bordadinha aqui. Aqui tem. De cento e cinquenta. A bordadinha de cento e cinquenta a cento e setenta. De cento e cinquenta a cento e setenta. Os bordinhos. A Globiano do Tartaruga. Ó, aí, tá vendo? A Globiano do Tartaruga. Essa aqui é a Amogadona também. Nova. Essa parida aqui tem dois, ó. Seis cincuenta por seiscentos. Seis cincuenta por seiscentos. As duas. Isso. E aquilo ali é o que, Fico? É o ferrão, é? O ferrão você tá vendendo também? É. É quanto? Tá vendido, mas eu vendo. Sempre eu vendo. A noventa real. A noventa real. Desse aqui, né? Olha aí, olha. Ferrão. O que eles têm pra catucar o gado, né? Pra... Olha aí, pessoal. Esse aqui tá tudo vendido? Mas é pra vender. Olha aí, pessoal. Esse aqui tá vendido, mas ele tem aí toda semana, viu? Pronto, olha aí, pessoal. Qualquer coisa, é só falar com o nosso amigo Pincel aí. Ele vende tudo. Vende gado, vende criação. E vende esses ferrões aí a noventa reais aí. O ferrão. Seu contato é aquele, Pincel? É. Pode deixar lá, não pode? Valeu, obrigado, viu? Valeu. Olha, galera. Vamos seguir por aqui, pessoal. Os animais do Pincel aqui, como eu já mostrei, né? Os ferrão também, ele vende ali a noventa. O contato dele ficou aí na tela. Qualquer coisa, é só falar com o nosso amigo Pincel aí, viu? Vamos subir por aqui, pessoal. Olha aqui. Esse estúdio aqui também bonito. Tem esse. Essa aqui é um, viu? E essa aqui é um carneirão, ó. Bonito, bonito. Isso aqui, viu? Olha aí, ó. Esse é quanto, amigo? Seiscento. Seiscento. Seiscento, ó. Tá bonitão, tá bonitão, viu? Mostrando aí a qualidade aí ao pessoal. Valeu, Patrão. Obrigado, viu? Valeu. Essa aqui é a de Natal. Já passei a linda agora, né? De seguro. Vamos por aqui pra gente descer pelos... Pelos curral, né, pessoal? Vou mostrar tudo, ó. Aquilo ali tem o curral de... Daquele senhor ali, ó. O pessoal tá muito negociando com ele aqui. Tem esses dois pôs daqui bonito, ó. Mas nenhum proprietário não tá por aqui. Sempre que fica nesse curral é netinho. Ele já disse... Ele disse que já tinha vendido os animais dele. Não sei se foi dele ou não, né? Vamos descer por aqui mostrando... O curral à turma. Vamos ver se o Elen tá por aqui. Ver se ele tem alguma história pra contar hoje, né? Vamos ver se o Elen tá por ali negociando com o pessoal. Deixa eu passar por aqui, né, pessoal? Vamos aumentar aí, viu? Daqui a pouco a gente vai nesse seu rodão também por aqui, ó. Vamos mostrar aqui o movimento da feira. Bem movimentada a feira, viu, pessoal? Sete... Sete e pouca da manhã. Daqui a pouco tem abraço aí pra turma, viu? Daqui a pouco tem abraço pra turma que pediu abraço no vídeo da semana passada. Quem pedir nesse... Essa semana eu mando. Semana que vem de quem pedir nesse... Nesse... Nesse vídeo aqui quem pedir abraço. Olha aqui o que o seu Jordão, ó. Bom dia, seu Jordão. O senhor tá bem? Bento, aqui é... A partir de 300... A partir de 250, 300... 250, 300 aqui já tem, né, velho? 250, palidona aqui. Olha aí, ó. Animais bonitos. Vai estar sete. Já tem, né? Já tem. Deixa aqui seu contato. Valeu, seu Jordão. Obrigado. Valeu, valeu. Deixa comigo, deixa comigo. Fique sossegado. Aqui tem... Aqui o Alberto tá por aqui negociando. Esse é o curral aqui de seu Heleno. Vamos deixar aqui pra ver seu Heleno, né, pessoal? Não vê seu Heleno, não. Vamos esperar aqui um pouquinho seu Heleno, que ele chega. Se ele tiver vindo pra feira, ele tá por aqui, né? A feira sem mentira não é. A feira sem mentira, né? Mas é tudo verdade que seu Heleno conta, viu? O que seu Heleno conta é tudo verdade. Deixa ele... Eu não tô vendo o Heleno, não. Eu não vi que seu Heleno, não, viu? Olha aqui o... Olha aqui o Tibeto, né, ó. Olha aqui o Tibeto, aí. Bom dia, Beto. Esse senhor tem a partir de quanto? A partir de 250. Aqui já tem, viu? Olha aí. A partir de 250, aqui já tem 250 pra frente. Qualquer coisa, procura nosso amigo Beto aí. Valeu, Beto. Obrigado. Cadê seu Heleno, viu? Tá por aí? O mentiroso. Tá por aqui, eu não vi nem não, rapaz. Vamos ver se nós vê ele, né? Aí você vê ele por aí, é que eu chamei ele pra cá. Ele tem que contar a história dele. Depois da história dele, vem... Vem uns abraços aqui que eu vou mandar pra o pessoal aqui. Vamos ver se nós vê ele, né? Vamos ver se nós vê ele aqui. Seu Heleno. Tá lá em cima, né? Vamos lá chamá-lo. Lá vem, lá aqui, olha. Lá vem. Vamos perguntar se ele trouxe animal, se ele tem bicho. Bom dia, seu Heleno. Bom dia, também. Trouxe bicho hoje ou não? Trouxe 21, mas tem uma forasteira aqui. Tem uma forasteira? A gente, seu Heleno, é tudo forasteira. É quixaba e lavandeira. Quixaba e lavandeira. Quixaba e lavandeira. Essas duas aqui, é? É mãe e fia ou não? É mãe e fia. Olha. E essa grande, é bonitona, né? Essa preta, é quanto ali nela? 700. 700. Com o filhotinho? Com o filhotinho. Com o filhotinho, por 700. 700. Olha aí, tá vendo? E essas outras de quem? É de Bardo, pessoal? Isso é de Assis. De Assis. É de Bardo, que é a pessoa daqui. Pronto. É de Bardo, que é a pessoa daqui, é a pessoa daqui, é a pessoa daqui, é a pessoa daqui. Mas vamos perguntar, tem. Tem história ou não? Olha o povo aqui, olha, atrás da sua história. Tem outra ou não? Tem história. É de quê? É de um tio meu. Um tio? Ih. Bom, Selen, antes de começar a sua história, você tem quantos anos? Tem quase 50, né? Tem. 47. 47. Da minha idade. Ah, pois vamos... Deixa eu perguntar uma coisa a você, se você passou por essa fase ou não. Ali para os seus 15, 16 anos, era o que eu tinha mais ou menos na época. Você já brincou de que nota de cigarro valia dinheiro? Brinquei. Fazia as notinhas, vendia dinheiro, né? É, dava rumo lá, dava rumo lá. Cada nota tinha um valor, né? Era. Nós saíamos jogando. Tinha ver que a gente era legal, os moleques. Nós tirava um do outro. Eu contava, vamos contava quem tem mais, o outro tem mais, quem tem mais. Eu começava a brincar, hein, mano? Eu já brinquei muito. Nós jogávamos chimbra, chimbra, bola de gude. Apostada no dinheiro de cigarro. Jogava baralho apostada. Jogava baralho apostada no chinho, que tinha um ferro, assim. O cara fazia um trianguinho. É. E riscando. Valendo dinheiro de cigarro. Valendo dinheiro de cigarro. E cada dinheiro tinha seu valor mesmo. Eu já brinquei muito daquele. Eu brinquei. Mas vamos deixar. Isso é a história verdadeira que a gente conta, porque aconteceu com a gente, né? Aconteceu. E essa sua, do seu tio, é? Foi com o meu tio. Sim, foi o quê? Não gostava muito de trabalho, não, sabe? Agora eu venho comedor. Comedor? É, comi muito. E um dia ele foi trabalhar com o cabelo lá. Aí o velho entrou no chão. Um quinto de feijão, um quinto de arroz, um pacote de macarrão e fez duas chugas. Ele chegou, olhou, já queria comer. Aí o velho disse, não, isso é para medir. Agora nós já comemos só umas bolachas aqui e uns pãos. Aí ele comeu. Vinte e cinco pãos e um pacote de bolacha que a gente tinha. Aí o velho disse, cadê os outros? Ele falou assim, eu vim comer, os outros foram trabalhar com o fome. E ele foi. Aí os cabelinhos foram, eles matam, ele naquela agonia, ele devagarzinho, pulou ali. Desde quando era mais em pé. Era mais em pé. O cabelo disse, não, não. Aí ele falou o quê? Ele disse, fome? Mas trabalha com o fome, tem futuro de novo. Um mês, vinte e dois pãos, mas ele foi. E os outros, né, rapaz? E os outros? E um pacote de bolacha e os outros estão trabalhando. A mulher disse, não matou minha fome, não. Ficou, bora pra casa comer, bora. Aí ele falou. Quando ele falou, bora eu comer aí. Aí ele foi, tinha uma lata e ele despejou tudo dentro. Botaram? Botaram ele pra pegar primeiro? Foi. Aí despejou dentro da lata. Um quinto de feijão, um quinto de arroz, um pacote de macarrão. Aí dois fumes que estavam feijos, jogou dentro. Os cuscuz, né? Foi, despejou a panela de casa, mexeu com o cuscuzinho. Ficou olhando, né? Ele foi, comeu. Comeu tudo? Comeu tudo. E tinha um bale de 20 litros. Dá o que ele bebeu, um bale de 20 litros. Elefanta a gota. Um bale de café, ele bebeu. Isso agora não é. Aí ele deu três. Isso agora não riu. Tem que fazer comer pros outros. Porque esse peixe comeu tudo. Aí foi. O senhor deu duas instalar. Aí foi em pé de novo. Ficou viciar agora. Foi o quê? Naquela hora é fome. Isso agora não pode me pegar mais não. O bucho tá cheio demais. Isso vai trabalhar nos infernos, desaparece. Agora não pode me pegar mais não. Foi duro assim. Tanto que comeu. E os outros ficaram tudo com fome. Os outros ficaram com fome. Aí acabou os outros também não trabalhando com fome, né? Um pereu tudo, né? É. Porque ficou os outros com fome. Foram se embora mesmo pra tarde. Não podia trabalhar mais. E ele com o bucho e comeu. Mas os outros foram se embora mesmo. Aí eu perdi os trabalhadores todos. Tá acontecendo mesmo isso? Verdade, pô. É um fome que deu. E esse teu índia é vivo ou não? É vivo. Ele mora no Juazeiro. Teve uma vez que ele saiu... Juazeiro do Ceará? É. Teve uma vez que ele saiu de casa. Ele comeu em vinte casas. Comeu na casa dele. Aí saiu e comeu. Aí não chegava pra ele. Ele quer comer. Ele quer café, né? De manhã. Ele quer. Comar café. Aí foi ficando tarde. Chegou lá do almoço. Que é o almoço. Ele quer. E almoçar. Quando foi... Na última vez ele jantou na casa do mundo. Jantou e ele tava no terreno. Ele ficou duro. Tem um pau. Não podia se mexer mais não. O irmão dele foi buscar ele numa carroça. Jantou numa carroça. Só lembro. Ele assim que não está. Que nem está. Mas a carroça. Não é esse negócio não. Valeu, seu almoço. Obrigado. Não é seu almoço no mento não. Não, é tudo verdade, seu pai. Onde é que a pessoa tem cabeça pra toda semana dizer uma história dessas? Se não tivesse acontecido mesmo. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. E a turma tá aqui. É isso aí, Bento. Beleza, né? A turma tá por aqui. Olha nas histórias do seu almoço ali, pessoal. É história verdadeira. Não é ele no mento, não. É tudo verdade, rapaz. É tudo verdade. Valeu, seu almoço. Valeu. Valeu, Jato. Bota aqui esse negócio. Vamos mandar um abraço aqui pra turma que pediu no vídeo da semana passada, né? Bota aí. Vamos mandar um abraço aqui pra turma agora, pessoal. Daqui a pouco a gente vai ali pra fazer o vídeo da feira de gado, né? Ó, deixa eu ver aqui. Já peguei aqui meu breguerça aqui, ó. Vamos lá. José Adelmo Marinho. Ele é lá do Paraná. Da cidade do Paraná. Um abração aí a José Adelmo Marinho. Tem também aqui, ó, e Balmenezes. Balmenezes, ele tá sempre comentando nos meus vídeos. Pediu pra mandar um abraço aí pra Balmenezes e pra todos do Buquerão, na Paraíba. Balmenezes é de Buquerão, rapaz. Tem muito amigo. Tem muito amigo. Valeu, valeu. Obrigado. Ganhei 10 reais aqui do Guaraná. Valeu. Se Balmenezes, Balmenezes é de Buquerão, na Paraíba. Um abraço para todos de Buquerão, na Paraíba. Ah, deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. É apaixonado, apaixonado por sítio. Isso é um canal. Isso é um canal no YouTube que de vez em quando eu tô lá olhando os vídeos dele. Pra mim eu conheci esse camarada uma vez na feira do Sorobinho. Apaixonado por sítio. É um senhor. Obrigado aí ao canal aí. Procura aí depois, pessoal. Apaixonado por sítio. Ele disse que gosta muito do meu trabalho. E quando eu vou lá filmar, seu servirino. Com certeza ele acompanha também aí o canal de seu servirino, né? O Capri, o São Rafael, o Sorobinho, que é. Muito obrigado aí ao canal Apaixonado por Sítio. Tem também aqui, ó. Pastora de Ovelha. Pastora de Ovelha também é um canal. E é lá do sítio Olho d'Água do Cúculo. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Pastora de Ovelha também acompanha muito o meu canal. Ela é a mulher de seu Vadecinho. Seu Vadecinho. Ali perto de Padinha Pris, do Bariapris, por ali. Um abração para todo mundo. Todo mundo aí do Olho d'Água do Púlcaro. E procura aí também o canal Pastora de Ovelhas, viu? Pastora de Ovelhas. Procura aí. É mostrando lá o dia-a-dia dela. Mostrando a criação. O gado. Principalmente as ovelhas dela. Uma ovelha muito bonita que elas têm lá. A criação. Procura aí. Pastora de Ovelhas no YouTube e o canal também, né? E também aqui, Evandro Alves. Evandro Alves, se eu não me engano. Ele é de João Pessoa. Evandro Alves é o cabra da rede. Com certeza, essa hora agora, pessoal. 7h44, 7h45. Está passando. Essa transmissão está passando aqui ao vivo. Com certeza, nosso amigo Evandro Alves aí. Às 7h45 da noite, mais ou menos aqui agora. Nesse momento agora está passando esse vídeo. Evandro Alves está assistindo aí da sua rede. Com certeza. Com certeza, Evandro Alves aí está assistindo. Muito obrigado aí a Evandro Alves. Vamos ver aqui, pessoal. Jorge é eletricista. Ele é aqui de Santa Cruz. Jorge é eletricista. Muito obrigado aí ao nosso amigo Jorge. Pediu para mandar um abraço, um alô aí para a esposa dele, dona Quitéria. E também aos filhos, William, João, João, Nícolas ou João e Nícolas. Pode ser um e pode ser dois, né? João, João, Nícolas ou João e Nícolas. E também para Joyce. Gosta muito de assistir. Diz que assiste todos os meus vídeos. Muito obrigado aí a Jorge, eletricista. Também aqui a José Elias, do sítio Pedra Preta, aqui da Quaritinga do Norte, Pernambuco. José Elias, muito obrigado aí por me seguir, por me acompanhar. Um abração aí a todos de Pedra Preta, aqui em Taquaritinga do Norte. E também ao sítio Nossa Senhora Aparecida. Pessoal de Orobó. A turma aqui de Orobó mandando um abraço aqui para a turma de Orobó. E ao sítio Nossa Senhora Aparecida, de Riarte Santo Antônio, na Paraíba. Um abração aí para todos que estão assistindo esse vídeo aí, nesse momento, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês aí. E agora vamos aqui para a Feira do Gato. Tem uma animação para a gente olhar, Jelica? Tem não, né? Vamos só dar uma passada por aqui, pelos escurrais aqui. Estou tudo por aqui negociando, tudo olhando aqui. E vamos agora para a Feira do Gato. Vamos agora para a Feira do Gato, pessoal. Vamos fazer em outro vídeo aqui a Feira do Gato, né? Vamos lá. E só lembrando, pessoal, só lembrando que daqui a pouco, eu disse aí valeu, mas vamos esperar um pouco aqui. Só lembrando que daqui a pouco vai ter um campeonato de baleadeira, né? Vai ter um campeonato de estilingue aqui no sítio Algodão. E essa turma aqui vinha de onde? De Assuntão Antônio. De Assuntão Antônio, aqui na Paraíba. Estava mandando um abraço agora para a turma de Assuntão Antônio, aqui na Paraíba. Nós vamos participar do torneio de baleadeira, do campeonato, daqui a pouco, né? Eu terminando de filmar aqui, vou lá para o campeonato de estilingue aqui na Vila Algodão. A turma completa aqui, olha. Tudo atirador de elite. Vamos desbancar o campeonato. Tem um cabalá que é bom, viu? Um rubinho, caruaru. Diz que ele é bom. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos botar pegada no rubinho, né? A turma todinha por aqui, olha. Menina. Mas vamos dar vitória. Ai, tá sério. Tem que ser assim. Tem que se garantir mesmo. Aqui a turma todinha aí de Riacho Santo Antônio. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, valeu mesmo. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima semana, se Deus quiser. E só lembrando, quem pedir abraço nesse vídeo, aí semana que vem eu estou mandando aí o abraço aí para a turma, viu? Ó, a turma de São Domingo, a regra. Chegaram aqui agora, lá do Mercadinho. Vamos lá. Girlandes, né? Vamos lá, vamos lá, pessoal.